Ainda lembro o que passou Eu vou sem qualquer lugar De sala onde você for eu vou E quando eu perguntei O que você disse Que eu era tudo o que você sempre quis Oh, baby Mesmo triste eu estava feliz Acabei crescendo em mil noções Eu nem pensava em mim E esquecer você Que agora vem você dizer Amor Eu errei com você E só sim Pudei Que o grande mal que eu fiz Soia a mim mesmo Vem você dizer Amor Eu não pude evitar Orrar Eu te dizendo Que eu sou E apague a luz Ainda lembro o que passou Oh, baby Eu vou sem qualquer lugar E se não aonde você for eu Oh, baby Oh, baby E quando eu perguntei O que você disse Que eu era tudo o que você sempre quis E mesmo triste eu estava feliz E acabei crescendo em mil noções Eu nem pensava em mim E esqueceu você E agora vem você dizer amor Eu errei com você Eu errei com você E sozinho Pudei Que o grande mal que eu fiz Soia a mim mesmo Vem você dizer amor Eu não pude evitar Orrar Eu te dizendo Que eu ligo só Uh, uh, uh E apague a luz Uh, uh, uh Ainda lembro Ainda lembro Ainda lembro